a gente vai fazer a poda dessas plantas aqui hoje, vou mostrar aqui o início e depois como vai ficar, certo? fazer a poda dessa era, não vai ter o excesso, após a gente terminar aqui mais adiantado eu mostro para vocês como vai ficar, certo? vai dar a limpeza desse jardim que é? né e aí e aí e aí e aí E agora a ave não tem a foda, é, e enche muito, é aqui. E já, e já, e já, fica mais, por favor, que é tarde. E já, 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 e Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto